Maranhão, quem tá falando aqui é o Quantos, nós estamos aqui preparados pra você, não tem quem vai criar um voto seu daqui de São João Batista, São João Batista que é terra boa, e aqui eu vou botar sua toada que eu botei aquela vez pra você, ó, presta atenção governador, não esqueça de mim que eu tô aqui. Governador do Maranhão é um homem trabalhador, o povo vota nele, é com ele que eu tô, pra você o presidente, é com ele que eu tô, que tem muita competência, é com ele que eu tô, Roseano não aguenta, é com ele que eu tô, nunca mais ela fez nada. Ó governador, não esquenta a cabeça, agora manda me chamar lá no seu, porque eu tô aqui, meu nome é Quantos, aquele cara do solvete que vendeu o solvete pra você, tchau.